Música Boa noite, o Gazeta e Manchete começa com a reivindicação antiga de quem trafega pela rodovia AC-10. Cansados de esperar pelo poder público, moradores da estrada de Porto Acre por conta própria estão tapando buracos com lixo e com lama. A via que já era perigosa está em péssimas condições, exigindo manobras arriscadas dos condutores que precisam se desviar de buracos. E quem não conhece os pontos críticos é que sofre os prejuízos. Os repórteres Sidney Torres e Gislaine Vidal percorreram os trechos mais complicados e mostram agora a situação do local. Na saída de Rio Branco, uma placa alerta os condutores de que nos próximos 30 quilômetros o trecho é irregular. Estamos na AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre, e o sinônimo para irregular aqui pode ser compreendido já nos primeiros quilômetros da rodovia. Os buracos estão por toda parte e é preciso dirigir com atenção. Neste local, para facilitar a visibilidade aos condutores de veículos, moradores entulharam um buraco profundo com lixo. A rodovia AC-10 é perigosa por um fator estrutural simples. Não há acostamento e a péssima conservação da pista tem deixado o pavimento ainda mais estreito. Está muito feio, muito buraco, muito perigoso. Este é um dos trechos mais perigosos da estrada de Porto Acre. E por quê? Este buraco tomou praticamente a metade da pista. Para amenizar o problema, os moradores taparam o buraco com lama. Desviando da situação, os condutores criaram aqui onde eu estou um acostamento imaginário, correndo o risco, inclusive, de cair com o veículo neste bueiro. Cientes do que vão encontrar pela frente, os condutores se antecipam metros antes e invadem a contramão. Ana Maria mora próximo e já viu muita gente passar por apuros. Todos os dias, não é só uma vez, já vi de oito vezes os carros furar o pneu, quebrar. Aqui toda hora, toda hora a gente vê o guincho, chamaram o guincho aqui para vir buscar os carros quebrados aqui nesses dois buracos. Sábado a Hilux veio, ela vinha com muita velocidade, bateu no buraco e sacou a roda. E ela ficou só no ferro e quase que teve um acidente fatal aqui. Passou bem dois dias para poder sair daqui da estrada. A estrada reserva surpresas, como por exemplo no quilômetro oito, onde um bueiro desbarrancou parte do asfalto. A área foi isolada há semanas e ainda está à espera do reparo. A rodovia ficou ainda mais estreita, aumentando o perigo, já que o local danificado fica entre duas ladeiras. Para o taxista David Oliveira, que faz uso da rodovia AC-10 para trabalhar, está faltando atenção do poder público ao problema. A gente até falou que ia fazer uma reivindicação aí, né? Paralisar porque está muito ruim, muito buraco. Até um dia desse eu vim e bati no buraco, expoquei dois pneus do carro por causa de tanto buraco. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, o DERACRE, responsável pela manutenção da rodovia, as obras devem iniciar assim que a chuva cesse. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto